Música Combinando sofisticação e sabor, o restaurante Badejo consagra sua história e coleciona fiéis apreciadores de seu cardápio. A equipe de chefes e cozinheiros manejam os mais diversos frutos do mar, para preparar receitas tradicionais e exóticas, que atendem a todos os tipos de paladares. O cuidado com cada ingrediente e cada processo que envolva as iguarias servidas na casa, destaca o restaurante Badejo e fazem jus à história de sucesso. As opções são diversas e vão desde entradas até sobremesas, passando por pratos principais muito bem servidos e saborosos. Caso da Muqueca Capixaba, carro-chefe da casa. Os clientes ainda podem degustar dessas delícias, apreciando o conforto do agradável salão, dividido em áreas internas e externas. A carta de bebidas da casa é completa e possui os mais diversos tipos de vinhos, choppies, cervejas e refrigerantes. O convite está feito! Desfrute da experiência que é estar no restaurante Badejo e apaixone-se por uma casa que carrega sabor, originalidade e qualidade. Música Música Música